Hora do show... Opa, e essa sexta foi de dois velho? Porra, para desse ladrão velho Opa, isso velho Eu já entendi já esse jogo Ele vai passando o tempo Ele já começa a roubar Atrapalhar a porra do jogo O cara ainda fez dali Tomar no... Tomar no... Tomar no... Ele rouba, até a sexta o cara rouba É muito roubo Isso é maluco Roubo da porra Parece que vai passando o nível O computador fala assim Ah, agora... Porque esse time... Esse time dos caras aí não é muito forte não Os caras... Puta que pariu mesmo Parece que os times mais fracos São os que mais dá trabalho Roubo da porra velho O que é isso? O cara errou velho Porra, sozinho ali velho Que pariu Os caras que conhecem meu jogo Sei lá que porra é velho Olha o cara fica o outro maluco ali O... O barro todo branco O cara parece que fica meio... E eu não consigo... Eu não consigo acompanhar esses caras nem na porra velho Esse cara parece que fica marcando Ele sabe para onde ocorre Que merda Porra Porra Bati no cara do meu copo de... Esse baixinho não faz merda nenhuma Porra, esse baixinho e nada é a mesma coisa Porra, esse baixinho e nada é a mesma coisa velho O que é isso? 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 Foda O que é isso? Foda 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 velho Não consigo... Vou lá com os caras velho porra, eu peguei a bola ali, deixa de ser ladrão, olha aí ai que miseria, porra porra mano, peguei a bola ali pra minha boca, ela rouba tudo se vai passando o tempo, o gostinho vai ficando mais apelão o pior é que é o time fraco, porra, não o time, já peguei o time pedreiro aí se eu peguei, não é que eu vou, eu vou ter isso oh, eu peguei porra 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 Vai, faz, faz, porra! O cara não solta a porra da bola, filha de uma puta, mano! Dei três porradas no cara que o cara não soltou a bola, velho! Tomar no rovo, velho! Porra, rovo da porra, velho! É muito robo, velho, esse basquete, velho! Que porra, esse computador agora disse, ah, ele vai zerar, né? Peraí que agora ele vai ver... Vai, baixinho, faz alguma coisa, porra! O cara parece que fica me acompanhando, velho! Dei dois AMD chamado Titan Star, velho! Tinha, vai, 있는데, fluxo eu falo! Tinha! Porra, Para, 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 para crivos, Boa! Toca sem passo! Passa! Tipo, quantas porradas! Foda, porra! Ai, o munificio da porra! Esse é o último, ou é o terceiro? Olha isso, rapaz! Que roubo! O cara dá uma porradinha! Uma só! Eu tenho que dar não sei quantas para tirar a bola do cara! Me dá uma e eu perco a bola! Merda, viu? Olha para aí, olha para aí o roubo! E não perde não! Não perde não! Você vai dando um monte de porrada no cara que ela não perde! Agora também eu tenho que ficar parando com essa manhã de só fazer três, viu? Que merda! Tem que ficar... Metendo um anjo de dois também que é para... Aproveitar, balancear essa vantagem, né? Opa aí, velho! Que merda, velho! Tomei! Tomei! Ainda passei no trem! Ai, zurra! Tomei! 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 O cara não! Tomei! O cara não toma mano! Tomei! 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 Foff... Foda! 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 Ai porra! Gente, é um caralho velho! O cara me dá uma porradinha em tomar bola assim. Aí é foda! Opa, quantas eu tenho que dar? E o cara não perde não, viu? E o cara não perde não. É muito roubo, velho! Muito roubo, tá maluco, velho! Opa, você viu ali? O cara ficou preso ali. Perto do meu jogador, ele não roubou não. Ele não perdeu o balão não. Faz! Aquilo da... O cara pegou e conseguiu perder, velho! O cara sozinho ali, velho! Porra, velho! Que porra foi essa aí que eu vi? O cara jogou a bola lá na casa da porra! Que porra! Que porra! Que porra! Que porra! Merda! Vai tomar seladão! Assinar cada porra, velho! Que merda, velho! Cara, isso aqui é todo, velho! Foi de dois, foi de dois de que isso ai viu? Tá roubando de s*** Faça Opa ali véi Mentira da porra véi Véi, mas ser ladrão de paz porra Tem nada a fazer ó Consegui a fazer essa porra Ganhei filha da mãe, ladrão do caramba